E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Palmeiras aqui no canal, porque o torcedor do Palmeiras está meio empolgado agora, né? Depois de uma sequência muito ruim ali com o Luxemburgo, o time chegou a ter quatro derrotas seguidas, o Luxemburgo cai, e no tempo aí que o Palmeiras ficou procurando um novo técnico, o Andrei Cebola, assumiu o time principal, e no final das contas até tem dado certo, né? O time conseguiu uma sequência de bons resultados, ainda não está numa boa posição no Campeonato Brasileiro, mas recuperou o terreno, né? Por um time que começou a cair, o Palmeiras vem aí com três vitórias seguidas, e até aproveitando aí as derrotas de Inter, de Atlético Mineiro, de Flamengo, o Palmeiras até reduziu um pouco a distância para os líderes e começa a se sentir ali candidato de novo ao título, né? Coisa que começou a parecer difícil no momento que o Luxemburgo caiu. E no final das contas, o Abel Ferreira vai assumir o time, e acabou sendo muito bom para ele tudo o que aconteceu nesse período ali, entre a demissão do Luxemburgo e a contratação do Abel, o período em que o Palmeiras ali ficou com o Andrei Cebola como técnico interino. Por que eu digo isso? Porque o Cebola fez exatamente o que o Palmeiras acabou precisando que ele fizesse. Talvez ele nem tivesse uma noção completa disso, talvez ele quisesse só tocar o barco ali, mas até pensando que o técnico contratado foi o Abel Ferreira, no final das contas ele preparou bem o terreno ali para o Abel já pegar uma base de transição ali mais interessante. O Palmeiras com o Luxemburgo era um time que fingia que propunha o jogo, né? Porque assim, era um time que ficava com a bola no pé, tentava tudo, mas não tinha muitas ferramentas ofensivas para fazer alguma coisa. Ainda era um time viciado em vários aspectos, sobretudo na armação da jogada, então é um time que não tinha profundidade, não tinha velocidade, não tinha movimentação que abrisse espaços na frente. Então era um time que tocava muito a bola e não fazia nada. Tanto que o Palmeiras sempre enfrentava problemas quando pegava defesas muito fechadas. A gente viu isso assim, até quando o Palmeiras pegou o Goiás com o catadão ali dos jogadores que não tinham Covid, logo no começo do campeonato, ou com o Flamengo, que também estava com o catadão com jogadores que não tinham Covid, e no final das contas o Flamengo até fez um bom jogo e que teve possibilidades até de conseguir uma surpresa ali no empate no Allianz Parque. Então o Palmeiras tinha essas dificuldades crônicas com o Luxemburgo, crônicas, 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 né? E todo o torcedor cornetava. O Luxemburgo foi contratado para modernizar o jogo, o futebol ofensivo, e não foi o que aconteceu. E o Cebola, ele não fez muito isso, assim. Não dá para dizer, ah não, agora o seu Palmeiras começou a jogar um futebol ofensivo para frente. Mais ou menos. Mas no final das contas foi bom para o Palmeiras. O Cebola, ele fez o time jogar fazendo uma transição entre momentos de marcação e pressão na saída e momentos em que o time ficava resguardado, mas com saída de bola muito rápida. Não vou querer chamar de time reativo, porque daí pode parecer que o time jogava na retranca, ficava só se defendendo, apanhando e tentava jogar por uma bola. Que isso daí, acho que é um exemplo muito claro de time que joga na defesa, tudo, por uma bola. Não é exatamente isso que o Palmeiras fazia. Mas o Palmeiras tinha momento que ia dar o bote lá na frente, tinha um momento que ficava um pouco mais atrás, mas saindo já, recuperando bola e saindo rápido. Então quando recuperava a bola, saia rápido. Não é um time que enrolava muito para fazer essa transição. E com isso, o Palmeiras acabou encontrando alguns caminhos. Por quê? Com a saída em velocidade, coisa que não existia com o Luxemburgo, e não existiu com o Mano Menezes, e não existiu com o Filipão antes dele também, o Palmeiras tinha outras características ali. Com o Filipão, tinha uma bola longa, mas era uma conquista de território ali na frente, com o Felipe Melo tentando o lançamento para o Dudu, mas não era uma jogada articulada com vários jogadores ali abrindo o jogo, recebendo para tocar e tentar uma ação ofensiva mais veloz. Com isso, o Cebola montou o time assim e começou a funcionar. O Palmeiras ganha, por exemplo, do Atlético Goianiense, forçando erros na saída de bola do adversário, aquele momento da pressão. No contra, o Bragantino foi o contrário. O Red Bull Bragantino, um jogo na Copa do Brasil. O Palmeiras ficou mais atrás e acelerava o jogo quando recuperava a bola e pegou muitas vezes a defesa do Bragantino desprevenida, ali com ações ofensivas muito rápidas. Contra o Atlético Mineiro, foi igualzinho. Momento de pressão e momento de saída rápida. Tanto que, eu estava até no bate-bola na última segunda-feira na ESPN, e quando se discutiu o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que aconteceria horas depois que o programa foi na hora do almoço, não chegou para mim a discussão. Mas eu juro que eu pensei. Fiquei pensando assim, bom, se alguém perguntar para mim isso, minha resposta é essa. Mas acabou não vindo essa pergunta para mim no debate. Sobre qual era a projeção que eu fazia. Porque eu achava que era um jogo muito favorável ao Palmeiras. Por quê? Não é que o Palmeiras seja particularmente muito melhor que o Atlético Mineiro. O Palmeiras até tem um elenco melhor, mas o Atlético Mineiro é um time mais montado. Agora, o encaixe do jogo era muito bom para o Palmeiras e não era tão bom para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem dificuldade justamente com times que saem muito rápido. Times que sabem se defender, mas que saem muito rápido. O Atlético tem uma recomposição complicada. É uma defesa que demora para se recompor. Então, quando o time adversário agride em velocidade, o Atlético Mineiro sofre. Quando o time adversário tem um jogo um pouco mais cadenciado, mais carregado, aí o Atlético faz a festa. Foi o que a gente viu contra o Corinthians, foi o que a gente viu contra o Vasco. Quando o adversário tem um meio de campo mais fragilizado e que não tem muitas ideias, o Atlético faz a festa. Foi exagerando. Por fato, é o que aconteceu naquele segundo tempo de Atlético Mineiro e Flamengo, quando o Atlético vence no Maracanã, que o Domenech estava conhecendo aí no Flamengo, depois de um primeiro tempo em que o Flamengo marca a saída de bola e até cria mais oportunidades que o Atlético, perde um monte de chances de gol. No segundo tempo, o Flamengo toma um a zero no contra-ataque, o Domenech começa a tirar jogador do meio de campo do Flamengo e o Flamengo perde o meio de campo. O Flamengo fica com um jogador atrás, um jogador na frente e ninguém no meio. O Atlético fez a festa no segundo tempo e controlou o jogo. O Palmeiras, com o Cebola, ganha essa característica de saber se defender e sair muito rápido. É tudo que o Atlético Mineiro odeia. Time que sabe pressionar a saída de bola ao Atlético, o Atlético às vezes tem dificuldade com isso. Quando a marcação, a saída é bem, essa pressão é bem feita, o Atlético sofre um pouco. E também quando a defesa se monta bem, mas sai rápido. Times mais cadenciados, aí é a festa do Atlético. E o Palmeiras ganhou bem por 3 a 0. Então, pelo menos o Cebola conseguiu mudar, criar um jeito de jogar no Palmeiras, que até é meio simples nesse primeiro momento, mas também não dá para exigir muito. Seria até maldade exigir mais. Mas é um jeito simples, mas assim, pelo menos já deu uma zerada naquele time do Luxemburgo, que era cheio de vícios. Então ele conseguiu dar uma zerada naquilo. E o Abel Ferreira, que trabalha com alguns módulos táticos variáveis, ele gosta de variar o seu estilo de jogo, mas um que ele aplica com alguma constância é justamente esse, de saída rápida. Ele gosta de jogar muitas vezes com dois atacantes, que podem dar mais opções ali para esse tipo de saída rápida com contra-ataque. Então tem mais presença ofensiva. Não gosta de ficar perdendo, às vezes, muito tempo cadenciando o jogo. E foi até o que a gente viu pelo PAOC contra o Benfica, que isso acontece. O Mauro César Pereira fez no blog dele um post muito interessante ali, dissecando alguns números do Abel Ferreira, e também até conversando com jornalistas gregos e portugueses sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver com mais detalhes, mas mostra justamente isso, como o Abel gosta de trabalhar com alguns sistemas de jogo, mas esse, justamente o que o Cebola começou a implementar na Palmeiras, é um deles. Então a missão do Abel nesse momento é, de repente, até pegar esse time que o Cebola meio que montou ali e dar uma continuidade no trabalho. Porque o Cebola só deu uma ajeitada também, não dá para exigir muito mais que isso. Então pegar essa base e começar a torná-la até mais refinada, mais sofisticada, com mais recursos com o tempo e eventualmente acrescentando com o tempo também outras formas de atuar. E para isso, então ele acabou pegando um cenário muito favorável, porque o Cebola deu uma ajeitada básica no time, mas que já deu início a uma transição, então a transição que ele vai ter que pegar fica, teoricamente, mais simplificada. E também porque, no final das contas, o caminho na Copa do Brasil, na Libertadores, já ficou um pouquinho mais aberto. Tem um problema aí para resolver, que é o Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras está com uma desvantagem razoável para os líderes, então vai ter que recuperar um terreno. Agora, na Libertadores, ele não precisa de muito para chegar na semifinal. E a semifinal já vai ser lá em 2020 já, né? Então, em 2021. Então a semifinal vai ser lá para frente ainda. Então, o Palmeiras até tem um tempo ali para, de repente, na Libertadores, se montar melhor para esse primeiro grande confronto na Libertadores, que talvez fosse só na semifinal. Claro que não pode fazer uma oitava de final horrorosa, porque se perder do Delfim é humilhante. Ou, então, passa do Delfim, mas cai para o Jorge Wilson ou para o Libertar nas quartas. Também não seria muito legal. Mas ele ganha um tempo ali para montar o time. E também ele ganha um tempo para ele se adaptar, né? Porque ele, no final das contas, está chegando no futebol brasileiro e o cenário, que eu imagino, que seja até meio parecido com o do Domi, né? No Flamengo. Vai chegar ali no meio de um campeonato. O Domi não chega no meio de um campeonato. Chega entre um campeonato e outro. Mas não teve muito tempo ali para treinar, né? Teve só uma semana e meia ali antes da estreia do Flamengo. Então ele, no brasileiro. Então ele não vai ter muito tempo ali para treinar. Vai ter que pegar o time. E ele não conhece tanto o futebol brasileiro quanto seria o ideal, né? Por mais que lá em Portugal se acompanhe um pouco, ele não vai ter um conhecimento ali do elenco, com detalhamento do elenco do Palmeiras, do elenco dos adversários, tudo. Ele disse que conversou com alguns técnicos, né? Que já são conhecidos dele. Inclusive até o Guto Ferreira, do Ceará, ele conversou, mas falou que conversou com o Filipão, né? Então conversou com o Paulo Tuori. Então conversou com o Thiago Largue, né? Para ter uma noção. Mas, claro, que quando chega que o Brasil começa a treinar, tudo, que ele vai ter uma noção mais clara do que ele tem em mãos e do que os adversários têm em mãos para enfrentá-lo, né? Então esse período todo de adaptação já pode ter sido adiantado um pouco pelo Cebola. E, no caso da Libertadores, já vai ter um pouco de tranquilidade ali. Porque a tabela já ficou um pouco mais tranquila na Copa do Brasil também. Então, nisso acho que até pode acabar dando certo. Pelo menos nesse primeiro momento. Talvez a transição não seja tão complicada quanto poderia ser. O Palmeiras acabou conseguindo alguns atalhos para essa transição. E o que pode ser bastante útil ali para o Abel, que não vai ter um campeonato estadual, meia boca ali para aprender. Ou não vai ter semanas de treino ali de uma pré-temporada antes de estreia para valer. Mas vai ter que ir para o Palmeiras direto. e talvez isso já ajude. Mas é isso, então. Se você gostou do vídeo e dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.